Olá, meus queridos, esse é o canal Vozes e Programadoras. Meu nome é Juan e sejam muito bem-vindos a mais uma audioterapia. E para não perder tempo, pessoal, eu deixei na descrição várias instruções de como usar essa audioterapia da maneira correta e acelerar a aparição dos resultados. É importante que você leia tudo. E não se esqueça de clicar no primeiro link da descrição para garantir o seu acesso ao Guia de Desenvolvimento Pessoal Absoluto em 7 dias. Garantindo o acesso, você vai receber um e-book com muita informação teórica e uma audioterapia de alta intensidade que vai garantir que você elimine de uma vez por todas a timidez, fobia social e todos os seus medos. Fale em público com eloquência e seja uma pessoa altamente desenvolvida. Se inscreva no canal, deixe o like nos vídeos, isso ajuda bastante, e deixe suas dúvidas e resultados aqui nos comentários. Ah, e todos os vídeos com estreia, eu estarei online com vocês no chat durante o tempo de duração do vídeo inteiro. Vamos aproveitar para interagir ao vivo. E agora vamos iniciar a audioterapia. Ouçam bastante e vocês vão ter ótimos resultados. A partir de agora, você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. A partir de agora, você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar sua vida agora. Você percebe a mudança em sua mente. A partir de agora, você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo na minha vida. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fique exposto a esta programação. A partir de agora, você pode, você faz, você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo na minha vida. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fique exposto a esta programação. Você pode, você faz, você faz, você faz, você faz, você faz, você faz o controle absoluto do seu destino. Você tem o controle absoluto do seu destino. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo na minha vida. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fique exposto a esta programação. você pode, você faz, você faz, você faz, você faz. A partir de agora, você tem total certeza que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo na minha vida. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controfe. A partir de agora você tem total certeza que você pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu objetivo. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para topar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza que pode fazer o que quer. Você tem o controle absoluto do seu objetivo. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. O que você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza que pode fazer qualquer coisa. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Você tem o controle absoluto do seu destino. Eu creio fielmente que pode ser o que quer. Eu sou. 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 Você tem o controle absoluto do seu desejo. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar o que era o objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz o que você controla. A partir de agora, você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. E você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar o que era o objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida. A cada instante, você fica exposto a esta programação. A cada instante, você pode, você faz, você faz, você faz e você controla. A partir de agora, você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Neste momento, você é forte para tomar uma atitude agora. Neste momento, você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Neste momento, você percebe a mudança em sua vida. Neste momento, a cada instante, você fica exposto a esta programação. Neste momento, você pode, você faz, você controla. A partir de agora, você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Agora, você percebe a mudança em sua vida, a cada instante que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora, você tem o total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Neste momento, você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. A cada instante que fica exposto a esta programação, você pode, você faz, você controla. A partir de agora, você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você faz a liberdade que eu sou. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude que cada vez mais criativa. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Neste momento, você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você faz, você controla. A partir de agora, você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Neste momento, você é forte para tomar uma atitude que eu sou. Você tem o controle absoluto do seu destino para reforçar o fato de que eu sou. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Neste momento, você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Neste momento, você pode, você faz, você controla. Neste momento, você tem o controle absoluto do seu destino para reforçar o fato de que eu sou. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo que eu sou. Neste momento, você é forte para tomar uma atitude agora. Neste momento, você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Neste momento, você percebe a mudança em sua vista a cada instante que fica exposto a esta programação. Neste momento, você pode, você faz, você controla. Neste momento, você tem o controle absoluto do seu destino para reforçar o fato de que eu sou. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Neste momento, você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Neste momento, você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Neste momento, você pode, você faz, você controla. Neste momento, você tem o controle absoluto do seu destino para reforçar o fato de que eu sou. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Neste momento, você é forte para tomar uma atitude agora. Neste momento, você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Neste momento, você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Neste momento, você pode, você faz, você controla. A partir de agora, você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Neste momento, você é forte para tomar uma atitude agora. Neste momento, você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Neste momento, você é forte para tomar uma atitude agora. Neste momento, você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Neste momento, você é forte para tomar uma atitude agora. Neste momento, você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você tem um controle absoluto no seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objeto. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua felicidade. A cada instante, o que fica exposto a esta programação. Você consegue, você faz, você absorve a minha vida. A partir de agora, você tem total excelenteza de que pode valer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objeto. Você é forte para tomar uma atitude agora. E você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. E você percebe a mudança em sua vida. A cada instante, o que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora, você tem total certeza de que pode fazer qualquer objeto. Você tem o controle absoluto do seu destino. E neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objeto. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Eu sou a criadora agora. Você percebe a mudança em sua vida. A cada instante, o que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora, você tem o controle absoluto do seu destino. E neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objeto. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. E você percebe a mudança em sua vida a cada instante, o que fica exposto a esta programação. Tudo pode ser um destino. E você faz, você controla. A partir de agora, você tem o controle absoluto do seu destino. E neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objeto. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Eu sou, eu sou, eu sou, você percebe a mudança em sua vida a cada instante, o que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, eu posso fazer, você controla. A partir de agora, você tem total surpresa que se pode fazer qualquer objeto que me traga. E você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objeto. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante, o que fica exposto a esta programação. Você pode, tudo pode ser feito, tudo pode ser feito, eu posso fazer, eu posso fazer absolutamente qualquer coisa. A partir de agora, você tem total serenidade que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objeto. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante, o que fica exposto a esta programação. Você acredita fielmente que pode, você faz, você faz, você faz, eu posso fazer, eu posso fazer. A partir de agora, você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objeto. Você é forte para tomar uma atitude agora. Neste momento, você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante, o que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, tudo pode ser pensado, eu posso fazer. A partir de agora, você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Eu quebrei todos os momentos que estão em sua vida. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objeto. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida, a cada instante, o que fica exposto a esta programação. Você pode, e você faz, você controla. A partir de agora, você tem o total certeza de que pode fazer qualquer coisa. A partir de agora, você tem o controle absoluto do seu destino. Eu quebrei todos os momentos que estão em sua vida, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objeto. Mas você é forte para tomar uma atitude agora. Eu sempre digo, você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida, a cada instante, o que fica exposto a esta programação. Você pode, e o que você faz, você controla. Tudo pode ser alcançado. A partir de agora, você tem o total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objeto. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Agora, você percebe a mudança em sua vida, a cada instante, o que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora, a partir de agora, você tem o total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Eu estou morrendo. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objeto. Eu estou morrendo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Agora, você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida, a cada instante, o que fica exposto da sua programação. Você pode, você faz, eu creio, você é um trono. Tudo pode ser feito. A partir de agora, você tem o total certeza de que pode fazer qualquer objeto. Eu estou no controle absoluto do seu destino. Eu estou no controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objeto. Você é forte para tomar uma atitude agora. Agora, você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida, a cada instante, o que fica exposto a essa programação. Você pode, eu sou, você faz, você creio. A partir de agora, você tem o total certeza do que pode fazer qualquer objeto. Estou noарт de Porque eu ainda tenho a mudança em sua vida, que, a caso poder, tudo esse trabalho que fará se obedece, uma榴ita. Você existe quase um trono, o que fica a telhete, vibra a sua vida. Nós estou no controle absoluto do seu destino. A partir de agora, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objeto. Quando ele é o que fica, essa campanha, o que fica, seu entorno, a cada instante, a suaạoção. Você pode, você faz, você controla, eu creio firme, a partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa, você tem o controle absoluto do seu destino, Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo, você é forte para tomar uma atitude agora, você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora, você percebe a mudança em sua vida a cada instante do que fica exposto a esta programação, Você pode, você faz, você controla, eu creio firme, a partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa, você tem o controle absoluto do seu destino, Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo, você é forte para tomar uma atitude agora, você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora, você percebe a mudança em sua vida a cada instante do que fica exposto a esta programação, O primeiro érededor, você vai roto de amor exagerado, você e você aparece o mesmo, você tem olace em sua vida, eu creio firme, a partir de agora você tem o controle absoluto do seu destino, Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo, você é forte para tomar uma atitude agora, posso crerrick博, seu forte para tomar uma atitude agora, E você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Você pode e o que você faz e o que você constrói. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. E você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo que me traz. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz e você controla. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. A partir de agora você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz e você controla. A partir de agora você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. E o que você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora? A partir de agora você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Eu creio, eu creio, você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que eu tenho o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você é um trozo e impoderado. A partir de agora você tem total certeza que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu dedinho. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer um dia a dia. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você é um trozo e impor. A partir de agora você tem total certeza que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer um dia a dia. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora, a partir de agora você tem o total certeza que pode fazer qualquer coisa. Eu sou inteligência, você tem o controle absoluto do seu destino. Eu sou inteligência, você é a inteligência, você tem o controle absoluto do seu destino. Você faz todas as posições para reforçar o fato de que eu estou fazendo. A partir de agora, você tem total certeza que ele pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. A partir de agora, você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a essa programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora, você tem total certeza que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. E você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a essa programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora, você tem o controle absoluto do seu destino. E neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a essa programação. A partir de agora, você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a essa programação. A partir de agora, você pode, você faz, você controla. Eu sempre digo, a partir de agora, você tem o controle absoluto do seu destino. Eu sou o controle absoluto do seu destino. Eu sou o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a essa programação. E, por fim, você pode, você faz, eu sou o controle absoluto do seu destino. Eu sempre digo, a partir de agora, você tem o total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetiva. Você é forte para tomar um atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora, você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetiva. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora, você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetiva. que tem o poder de alcançar qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita realmente que pode mudar sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida. A cada embossagem que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora, você tem o total certeza de que pode fazer qualquer objetivo para reforçar isso. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Neste momento, você acredita fielmente que pode mudar sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida. A cada embossagem que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora, você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Agora, você acredita fielmente que pode mudar sua vida. Agora, você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você pode, você faz, você torna. A partir de agora, você tem o total certeza de que pode fazer qualquer coisa. A cada vez, você tem o controle absoluto do seu destino. A partir de agora, você tem o controle absoluto do seu destino. A partir de agora, você tem o total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar sua vida agora. Você pode, você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Agora, você pode, você pode, você faz, você tem o controle absoluto do seu destino. A partir de agora, você tem o total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer uma vez criativa. Você pode tomar uma atitude agora. Você acredita realmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a esta programação. Você pode. Você faz. Você é um todos os bloqueios. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar e qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante que fica exposto a cada instante que fica exposto. Estou calivando mais criativo e poderoso. A partir de agora, você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objeto. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Agora, você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora, você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto dos seus destinos. Neste momento, você percebe que tem o seu poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. E você pode, você faz, você faz, você faz, você faz o controle absoluto da minha vida. A partir de agora, você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento, você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida.